No quadro Gastronomia do resumo do dia hoje, eu vim conhecer o novo endereço da melhor costela de Cuiabá. Ele fica aqui no final da Barão de Melgás, quase em frente ao Nick Barão. E eu estou falando do Costelão do Gaúcho. Vamos lá então conhecer... Bem-vindo ao rancho do Gaúcho, do Costelão. O Gaúcho vai explicar aí, ele compra a costela maturada, né? Precoce. E aí, como é que é feito aqui o trabalho de tempero até chegar ali ao fogo e até chegar à mesa do cliente? Eu trabalho com a... dá pra ver aqui, ó, costela precoce. É um pouquinho mais cara, mas é um produto bom. Esse é o tradicional estilo gaúcho dos pampas lá de assar a costela, né? É, esse é o tradicional nosso lá. Um pouquinho diferente, lá nós usamos espeta de pau, aqui não tem muita madeira, tem cedo de ferro mesmo. Mas o tradicional nosso aí é assim, desse jeito aí. Quanto tempo a costela fica aqui nesse... nesse vapor aqui do carvão, aqui? Ó, é assim, uma costela precoce é de 5 a 6 horas. Tudo no carvão aí? É, tudo no carvão. Olha só isso aqui, Roberto França. Tem costela de lá. Ô, Robertão, tá aqui, ó. Tem costela de lá do fogo de chão, nós põe aqui também. Tô esperando toda a bachada Cuiabana, Gauchada, os Cuiabana, o Mineiro, o que tiver que goste de costela, vem pro rancho aqui. Aqui não é só costela também, né, Gaucho? É, miguiça? Miguiça tropeira. O que que vai, né? É, carne de porco, um queijinho, um negócio do sul mesmo. E o que que tem mais aí pra nós? Aí eu tenho um porquinho na farinha, esconda do Roberto França, que esse aqui é apaixonado, porquinho, escondendo do Roberto França. Porquinho na farinha? Porquinho na farinha. O frango tradicional, é. É, galeto. É, nós chamamos no sul de galeto, ó, o bichinho aqui, ó. Essa costela aqui, Gaucho, só pra quem tá nos assistindo aqui, entender melhor. É costela na tábua, ó. Eu vou cortar aqui, vou mostrar pra vocês como é que é servido. Pra servir lá pro cliente. Aí a menina vem aqui e fala, ó, Gauchão, costela pra dois. Aí, eu venho aqui e corto dois pedaços. Costela pra dois. Aqui corto o outro pedaço. E vai pra mesa. E dona Celíria, ela vai mostrar aqui o menu. Aqui acompanha costela, arroz branco, o feijão com corinho de porco, que não pode faltar, né? Temos o carreteiro, temos a farofa de banana, temos o pão com alho. Isso aqui é uma salada quente que a gente faz aqui. Bacon, vai calabresa, vai pimentão, tomate e cebola. Aqui tem as saladas, olha só. A maionese é a tradição. Tem maionese e não tem como, né? É, os clientes até falam, ô tia, acabou a maionese. E a cebola assada também, que os clientes gostam muito, que não pode faltar. Encontramos aqui o casal, dona Denise e seu Toninho, degustando aqui a verdadeira costela. A costela do gaúcho. Aprovada? Aprovadíssimo. Eu já conheço a costela do gaúcho de alguns tempos, né? E hoje nós estamos dando o privilégio de ele estar aqui, vizinho ao meu condomínio, ao lado da Unique Barão, né? Nos abrilhantando com essa belíssima refeição. Aprovadíssimo. Parabéns. E nós estamos muito satisfeitos. Está muito gostoso. Nós aqui do Porto, da Barão do Melgaço, estamos de parabéns. Estava faltando isso pra nós. E o negócio aqui é falar pouco e comer a costela, né? É verdade. A costela é muito boa. A gente sempre vem aqui, nossa família, almoçar aqui. E aí eles mudaram, a gente mudou junto o lugar pra vir almoçada, hein? E no costelão aqui do gaúcho, tá bonita, não tá? Tá, delícia. Já conhecia a costelão do gaúcho? Já. Valiente antigo, né? Já. Encontramos o Pedro aqui no costelão do gaúcho. Ele veio aqui tirar uma foto. Ficou encantado aí, né, Pedro? Ficou encantado e agora vamos apreciar essa delícia aí do gaúcho aqui, né? Porque tá cheirando, né? Deve ser bom demais, né? A Silvana tá chegando aqui com a nossa costela, a famosa costela do gaúcho. Eu já falei demais, já conversei demais e agora eu vou degustar. Vocês me dão licença e eu vou deixar o meu recado aqui pra vocês que estão nos assistindo. Vem aqui no costelão do gaúcho, porque aqui vale a pena a verdadeira costela dos pampas. E agora eu vou parar de conversar e eu vou comer. Vocês me dão licença? Tchau. 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 Tchau.